Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Zekrom Undiscord 30, e neste vídeo vamos gravar aqui com o Manito Mani, Matias Ninja, ou melhor, Mr. Chava, umas aranitas, no último vídeo afirmo é que a divisão número 5 está aqui, se quiserem ver a visão do Matias está no canal dele, vai estar na descrição. Léo diz aí como é que eu posso pôr aí o teu canal na descrição? Ah, enquanto vou publicar o vídeo aparece ali na descrição, é só pôr o teu canal, desculpa, mas não é o nome, tipo, tu vais ao Shurm, pesquisas e metes o meu canal, tipo, metes o nome do meu canal no Shurm, depois copias desde lá o link e tá, é o que eu faço. Isto é para ganhar, não é Matias? Ya, só bora. Já me tinha gravado o meu também, bora lá, a minha intro é sempre diferente, por isso, ya, na boa. Bora Matias, bora matar este gajo. É uma dupla contra a gente. Um está morto? Um também está morto. Matei, matei, matei dois, matei dois. Aqui o próximo aqui, a representar. Mentes têm tanta fama, nada de mais. Agora vamos ganhar 140 mil. Ok, ainda naquele sítio? Básico. Vamos jogar um tracinho de campers, maldinha. Se depois cortas esta parte do vídeo em que ficamos muito campers. Eu vejo o que é que dá para fazer. Eu acelero. Melhor, aceleras. Acelero muito esta parte do vídeo. É lógico. Vou pôr vezes 4, esta parte. Há gente aqui com a gente, Matias. Ah, não, 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 não. Ficou aqui. Eles vão para aqui, eles vão para aqui, ah. Eu não sei se eu chego. Ah, não, chego, chego. Porque a colina está sem inclinar. Basta fazer aqui um... Ah, aqui está inclinado, basta... Chegou, chegou. Basta desviares. Vou cair lá em cima, como sempre. E imagina apanharmos aqui uma lhama. Isso aqui é sempre. Um baú lendário é que era engraçado. Olha, comecei com o luto que comecei no outro dia. Acaso? Comecei com o luto que comecei na outra vez que fizemos win. Então olha, tenho um cilidão. Falta a cara. Tenho um cilidão também. Olha, tenho dois cilidões. Boa. Na metas, na metas. A ver se encontramos o mini. Se encontramos o mini é que era mesmo bom. Apaga agora metas, como tu sabes. Vou ver se ali está a bazuca de ataduras, aquela bazucazinha. Ah, não, desta vez não está a bazuca de ataduras. Está outra coisa. Está uma tática, vou apanhar. Já tenho tática. Tenho pump. Depois vamos fazer a mesma rotação. Dá para fazer a mesma rotação de ir ali. Aponte. É. Apenha o material. Apenha o material. Apenha o material. Se vocês ainda não deram um like, por favor deem um like. Para eu saber quais vocês gostam do conteúdo em arena. Bem, uma série, é muito forte dizer aos meus subs. Para dizerem, tipo, para comentarem qual é o conteúdo que eles querem que eu traga para o canal. Exatamente. Comentem aí. Comentem aí. Se vocês deixarem muito no YouTube vão encontrar uma aba de comentários. Deixem ali no jogo qual é que vocês querem ver. Coisas estilo. E por favor, venham a pôr inscritos e inscrevam-se. Já sabem. Inscreva-se no canal do Mr. Feado e o ZekromandaScore30IT. Olha, uma coisa, Leo. Diz a eles que se calhar vais começar a fazer videos daquele jogo. Qual jogo? Ah. Joblox. Ya. Ah. Vai sair por ai um video... Esquisando na aba do Joblox Fortnite. Bora. anda, anda. Oque é que vou encontrar ali de louco, né? Anda já, anda já, Leo. Anda já. Já vamos ver. A mim só falta mesmo madeira. A mim me falta mesmo... Aquela é mini... É mi... Vou ver o Shield. Eu acho que é a melhor hora para beber os dois cilidões. Bebe os dois cilidões, eu bebo e fico o mínimo. Então bora, esconde-te aqui um pedacinho rápido. Estou bebendo. Sobora. Oi, espera aí. Victory Royale. Mas será o que vai aparecer na nossa tela no final deste jogo? E é que? Já estou melhor do mundo, só me falta uma shotgun melhor. Apenha daqui a fora. É branca, sempre a nossa shotgun fica branca. É. O que é? O que é? A nossa shotgun fica branca, me calha uma pampa azul. Fonix. Já tenho uma, tenho uma assim. Opa. Isto é bom. Minha outra é toda azul, menos os minis e a shotgun. O wordpon tem que ficar em ultimo. Para ter um acesso mais rápido. Vamos àquela casa? Bora. Malta, vocês devem ter reparado que eu estou a level 91. Muito rápido subir o level. Malta, vocês devem ter reparado que eu estou a level 48. Pois eu te vou passar pouco tempo. Bora. Eu acho que se os teus inscritos estiveram a ver os ultimas lives e os ultimos videos vão se perceber disso. Pois claro. Sobretudo do ultimo meu video em que tu me trollaste. O ultimo, eu só tenho visto videos. Do que? Ah, eu só tenho visto, só tenho feito videos. Ah, viste videos, estava-me a perguntar. Eu também vejo muitos videos, mas. Tapa azul, men. Minis. Ah, não dá. Não dá. Tem que manter assim. Oh, tens com a luta. Pode aportar a cidade, acho eu. Nós agora tínhamos vindo por aqui porque tínhamos encontrado boi gás. E a fight estar atrás de nós. Qual é que é o teu luta? Nós demos a colocar aquela montanha. Qual é que é o teu luta? O meu luta? M4 azul, pampa azul, smg azul, medikit e 4 minis. 3 minis, arpão, smg verde, pampa azul, m4 azul. Muito bom. Tá. O meu também. Deste quantas balas de m4 que eu tenho? Ah, estou-me a telefonar, mano. Que é isto? Quem é? Que eu ouço. Fala aí com os meus subs enquanto eu atento. E há subs do leu, já sabe como é que é. E há meus subs também, já sabe como é que é. Deixem like, subscrevam o canal. É isso. Leo, tenta ficar full material de madeira. Dá a volta a essa montanha, Leo. Leo, anda ali. Ah, afinal, há ali o caminhão do Glup, Leo. Está ali ainda. Gajos? Sim, sim, sim. Gajos. Gajos. Então bora, anda a dar a volta por aqui. Por aqui. Não, vou lá por aí não, Leo. Estão em gajos. Mas é melhor ir por ali. Sabe o que é que o Google me mandou agora? O quê? Agora comparares primeiro. Para ninguém apanhar. Mandou-me. Quando jogares, diz ao Matias para entrar no teu, assim não me quica. Não. Até não faças isso. Tu nem vais jogar agora. Se eu jogar, não faças isso, está bem? Agora... Diz-lhe a ele. Diz-lhe a ele. Diz-lhe a ele. Diz-lhe a ele. Eu disse que só volto a jogar contigo. Não. Diz-lhe a ele. Eu só volto a jogar contigo se parares-te. Diz-lhe a Matias que és o hater do canal dele. Diz-lhe a ele. Diz-lhe a ele. Por favor. Diz-lhe a ele. Diz-lhe a ele. Tens quantas balas da M4? 100. Diz-lhe a algumas que eu tenho só 58. 28, na verdade. Pronto. Estou com 35. Diz-lhe a ele. Diz-lhe a ele. O que era isso? Tática azul. Só levo a pom se for mesmo épico ou coisa. Porque a Tática é mais rápida. Diz-lhe a uma coisa. Tens quantas balas da AR tens a contar com as balas que tens na arma. Está aqui, estou com zero agora. Ah, toma um bocadinho. Já era aqui apontado. Aliás, balas da AR se quiser. Manda-lhe já a mensagem, manda-lhe já a mensagem. Era para não deixar os meus chaves assim tristes. Sim, mas vamos melhorar as minhas. Opa! Esquece, esquece, esquece. Manda-lhe. Estou muito breve também. 33. Bora, bora para cima. Vamos ter minhas, vamos ter minhas. Estou a ser mais formato que uma cabra. Estou roubando ele. Ah, morri. Estou indo. Oh man, como é que é os meus tiros? Só tiram um shield. Entra aqui, entra aqui. Entro na cabeça do Dash. Vou finalizar-me. Não consigo entrar. Phonix. Não consigo estar bugado. Ah, atrás. Meu Deus, que spam. Moço. Que spam. Moço, tá onde? Fiquei todo bugado. Oh mano, já acabou o vídeo. Será que deu-nos azar começar o vídeo? Não, não deu azar. Deu muita sorte. As armas. Pelas arpas, depois é que deu sorte até. Tens que ir embora. Deu sorte? Não, não. Ainda não. Tens que ir embora de 15, vai mais uma com o Matias Ninja. Mais uma? Mais duas? Não sei. Quando a minha mãe vier é que eu vou ter tiro. Diz, manda essa mensagem ao Hugo. Já estou aqui no lobby, já estou a pôr pronto. Olha, manda mensagem ao Hugo a dizer, então para de ser a eater do canal do Matias. Espera aí, malta é verdade, entramos no campeonato de beleza para ganhar estas três skins aqui. E queremos ganhar 15.000 faybugs, diz-me. Podemos ganhar 15.000 faybugs, mas isso é difícil. Até para aí, já está confirmado que vamos ganhar essas skins? Acho que estão confirmados. A não ser que nos deixemos dormir todos e não venhamos ao campeonato. É a que horas? Acho que calha terça ou segunda, não me lembro bem. É pelas três da tarde. Ok, então devo jogar. Se não houver um contratempo, uma coisa, se for só uma pessoa do time, já conta? Não, só quem for é que ganha. Ou seja, já tens que ir também, Matias. Ok. Já pus a gravar outra vez. Normalmente quando os meus pais aparecem na sala a reclamar ou a gritar ou a falar, reclamar e a gritar não, mas a falar com o meu irmão ou comigo, eu tenho sempre de cortar essas partes. Maltas, vocês já repararam? Nós ganhámos muito a ponto, não é? Nós ganhámos muito a ponto. O Leon não tinha metade dos pontos que tem agora e eu também não. Toricário, eu tinha. Eu tinha 1500, desci para 1430 e depois eu maticou uma TSP para 1630, ganhando total de 100 pontos. Vamos para aí porque ali temos chute de graça. A Leon está atentindo. Onde nós vamos? Ela não está aí. Ela está ali. Não está nada. Está sim, está sim. Ela já não está na plataforma. Se não tiver queres ir matá-la? Bora, depois vamos à plataforma e abrirmos o cofre. Se a save fechar, se a save fechar lá. Se a save não fechar, não vamos. Tentamos depois passar por aqui para apagar material. Deixa isso marcado. Deixa todos os sítios marcados. Logo desmarcamos. Olha Hugo, ok. Já mandaste isso ao Hugo para parar de ser Eiter? Estou a falar com o meu irmão. Desliço, desliço. O gajo tipo assim... Eu estava na nariz para ir jogar com ele. É de que estou a jogar com uma tia Zerenas. Ele. E o gajo manda... Fica com ele. Tipo no maior desprezo do mundo. E ele agora está com o botão de bloco ativo. Com o botão de bloco ativo? Bloquear. Pronto. Simplesificado. Bloqueou-te? Eu bloqueei. Porque ele me tinha bloqueado. Ele me desbloqueou para falar comigo. Você está a parar de ser Eiter? Acabei não a dizer. Ele também não é teu Eiter. Ele não faz nada ainda. Olha pois, ele já me deu deslike em tudo. É, dá-me isso. O que é? Olha lá. Outra vez eu pedi a Scar. A Scar do Bau que eu tive de perder tempo para abrir. Então, e agora quem abriu fui eu, não fui eu também? Então, mas eu dei muito para não ter dado. Mal tinha esta para ganhar certo, Matias? Esta, esta. Olha, já não podemos ir à plataforma. Então? Olha a safe. Então, e... What is the problem? What is the problem? Qual é o problem? Qual é o problem? Quais que eu diga muito qual é o problem? Tu não falas muito inglês? You don't speak English very good. I'm don't speak English. No, no, no. Your English is don't go. I'm speaking English much again. 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 Brincas, ok? Gajo aqui! Ai não, são os bots. Não é gajo, é bots. Ah, não tem a ensina. Deve estar mesmo à tua frente não. Vou tentar dar uma. Antes, acabei com o gajo. Maior pato de bomba. Ui, aquela arminha é boa. Olha, na plataforma. Estou atingando a luta. Esta arminha é boa, sabia? Ah, dá umas balas. Ainda tinha. De volta. Ladrão, ladrão. Mas tivemos a chave do cofre. Nós abrimos o cofre. O que é melhor vamos a fazer? Toma aqui uma shotgun. Já tenho. A minha melhor. Está aqui o barco. Queres ir ao cofre mesmo? A Tentina não está, não. A Tentina não está no cofre. Não, mas queres ir ao cofre. A Tentina está ali. Entra. Vamos. Vamos a andar mesmo. Eu vou matá-la. Está-se. Onde é que ela está? Ui! Quer dizer, é que ela costuma estar. Ainda bem que eu quero. Está chido. Ainda bem que eu quero chile gratis, não é? Uma coisa que eu gosto, tipo assim, das 3 skins que nós vamos ganhar daquele campeonato. A minha favorita é que parece o peixe do slurp. O peixe do slurp? Sim. O peixe que dá shield. E ela, mano. Tu que percebeste um baú. Aham. Temos que ir para a saída. Temos que ir para a saída. Ai, faltou um barco aqui. Alguém já matou. Anda rápido a apanhar no barco, no meu. Anda rápido. Vai ir para a saída. O que é que ele está a dizer agora? Anda rápido, anda rápido. Rápido! Leo! O gajo agora me telefona a dizer que eu lhe bloqueei. E eu disse, não foste, tu me bloqueaste. Para, para, para. E tu? E ele? E ele? E ele? O gajo estava a telefonar novamente e já desliguei o som. Não. Não vou atender mais, mano. Anda a apanhar este garante? Está lá, isto está-se destruído quase. O gajo ainda me está a tentar telefonar, mano. Queres que eu atenda? Anda rápido. Não, não, deixa eu estar. Vamos parar ali para apanhar material e qualquer arma. Não, não sei. Que é para depois bazar no espaço e ficar sempre. Temos ali uma tirolesa, se não me engano. Sim, está ali uma tirolesa. Dá para ir tranquilamente. Vou apanhar material. Para. What? Estilo derrubou. Tenho dois estilos e um médico. Gajo aqui, gajo aqui, gajo aqui. Acredito, tem dois gajos aqui, anda cá. Onde? Aqui, juro-te. Estou vendo os passos, estou vendo os passos. Opa, foste tu? Está aqui. Estou, fui. Está aqui embaixo de nós. Está aqui, está aqui. Anda cá, anda cá. Recupera o chão. Recupera o chão. Anda cá, recupera o chão. Recupera este chão aqui. Recupera este chão aqui. Recupera este chão aqui. Recupera este chão aqui. E os gajos estão aqui? Onde é que eles estão? Eles estão aqui, juro. Não será que eles estão muito assim mais lourdes do que parece-te? Não, porque eu vi os passos. E eu ouvi. Anda para alguma coisa para atirar o laser. Não vejo? Olha aqui que cenas. Eu não tenho materiais, puto. Eu também tenho moeda mal de material, mas só bora. Está à procura. Não estou a jogar atrás ainda. Opa, aquilo é? Não, não é. Olha, 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 olha. Isto está tudo aberto. Ali! Ali, ali, ali. Esse havia. No buraco. Opa, te embara-te. Anda, ok. Sai, sai, sai. Bora esperar que eles chovam. Bora esperar que eles chovam. Eles vão ter que subir. Nós estamos a sair deles não. Ah, não vai ter dois. Vou apanhar a match. Fica aí do olho que eu vou apanhar a match. Qualquer coisa eu te dropa um bocadinho. Fica aí do olho. Fica do olho. Construir até mais do que o objetivo. Opa. Estou vendo os gajos. Tentou-me a tentar matar a mim. Vinte, vinte, vinte. Nem quarenta não. Tô do olho. Fica do olho. Tô do olho na parte da tirolesa mais ainda. Ah, ah. Fica do olho. Estou de lá atrás de trás. Eu levei-se para aí. Vou curar-me. Vou curar-me. Opa, estou. Agora estou me soltado dos dois lados. Eu não consigo curar. Não consigo curar. Eu não consigo curar. Não consigo curar. Então vai dar mal de match. Ela está aqui embaixo. Ela está aqui embaixo. Aqui. Aqui, Matias. Comigo. Estão todos. Os dois estão aqui. Ah! 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 76. 45. E o gajo chega ali e de pump me dá um headshot de 200 para ir. De pump. Oh! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Oh, maldinha. É só de matar atrás da outra. Oh! Vocês estão a matar azar, maldinha. Então, mas que é isto? Estou a perder pontos já à vossa pala. Não é. Não estamos a perder assim tantos pontos. Pois, para o que nós ganhámos? Yay! 92! 92? Ah? Tenho missões ainda. Não. Já precisaremos chilar a jato. Phonix. 2610. Vou ficar com 2280. Agora é para ganhar. Bora ficar ao mesmo camper do camper do camper. Do camper do camper. Do camper do camper. Do camper do camper. Do camper do camper camper. Do camper camper camper. Eu te perdi, perdi jogar para o gozo Eu te perdi, perdi jogar para o gozo Ah, ele está a dizer que eu te perdi jogar para o gozo Ele está a dizer que tipo estava a gozar contigo Tchii, olha eu tenho de ir Vai fazendo essas coisas Maltenha, perdemos o Matias Eu acho que sem ele não tenho tanta penca assim de jogar Acho que eu vou acabar fazendo por aqui De uma maneira mais aleatória de todas Eu ainda vou fazendo barulho Deus sério, entendo a fazer barulho Eu vou acabar, só acabar Eu só vou acabar esta Ok, what the hell É porque a minha mãe está aqui É para ir para onde? Ora para aqui Olha quem está ali Ai não, aqui Taço, taço Olá Há caixas connosco Muitos Isto nunca me aconteceu A jogar com o Matias desta maneira Maldito Eu vou narrar o nosso jogo agora E lá estava ele, o herói de todos Matias Ninja A bater nos garros com uma régua Foz, ajuda Foz, foz, foz Foz, foz, foz Caímos aqui para nada E lá estava o Matias a correr do nada Matias até põe uma montanha e decide suicidar-se Mas não funciona, acaba escorregando tudo Matias decide afogar-se Mas acaba nadando por uma corrente Matias decide pular para ver se encontra algum golfinho e matá-lo Mas não funciona Matias decide reclamar com o seu companheiro por não ter arma Mas ele não decide afogá-lo O seu companheiro decide dizer que a nossa frente há um sítio chamado Spot Que tem várias armas E a safe não conta? Decides perguntar se a safe conta e eu respondo Olha para o tempo que temos Ah, é verdade, temos um barco Eu aponto uma arma no mapa para que possas obtê-la Se queres ou não, escolherás tu Matias está aqui Matias não quis apanhar a arma e agora está a andar árvore a qualquer coisa Eu decidi abandonar Matias para ele morrer Mas ele não morreu Então não funciona nada Eu decidi apanhar bastante material Eu decidi apanhar bastante material Meu Deus, os fluidos de fundo Na casa do Matias está a haver um rebuliço Eu vou tentar tirar este vídeo só que não sei se funciona ou não Não sei se não Eu estou sem assinado Eu estou sem assinado Meu Deus Maltenho, espero que não se incomodem com as vozes do Matias É que a casa dele é um ponto turístico então vai muita gente Entres rápido, entres para passar rápido Imagina que agora apareceu várias pessoas para turismo na minha casa Eu não tenho ouvido isso Abanhar Abanhar Vai Vila A mãe Vila 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 Como voar? Eu estou a voar. A física do Fortnite não existe. Olha, anda a raspa a morrer, anda a raspa a morrer. Mata-te aí que eu fico contigo. Não, não. Anda a raspa. E aqui vemos um tutorial. Oh, oh, ele vai tirar. Onde é que estão? Sei lá. Fude-se. Estão ali. Eu estar morto, eu concordar. Eu estar morto, eu concordar. Pronto, fomos eliminados. Até nunca, companheiro. Tchau. Fica bem. E foi assim que acabou mais um episódio da triste vida de Matias. Tchau. 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 Tchau.